Onde eu quero é sorrir, como o povo a cantar A sua casa agradece, por todo o empenho e amor Nesse curuvinho a nós causa, beija a flor Onde eu estou em festa, tem um mago abraçado ao trigo Onde eu quero é sorrir, como o povo a cantar A sua casa agradece, por todo o empenho e amor Nesse curuvinho a nós causa, beija a flor Onde eu estou em festa, tem um mago abraçado ao trigo Por isso nós chamamos Luiz Fernando Ribeiro do Carmo Independente da ladeira fundador Homens de todos os santos, amém, axé Da primeira vez a flor, chamou Caô, 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 cabeceira e caô Caô, caô, cabeceira e caô Cerveja preta, mil, doce e champanhe Peço licença ao meu pai e minha mãe Eba, em caçã Eba, em minha mãe Emanando da guia soltar em meu peito Todo respeito, mesmo coberto à luz Sou sincretismo, sou fiel, eu não tenho jeito Fé inabalado, não arrasta da cruz Sou comandante da guia de forma africana Não beija a flor, só passa-la voar Espalhando o pensamento de um povo No terreno e um mundo novo Que só sabe esclarecer O samba é a alma da alma De uma escola Pra ira é ouvida de soluto No toque do acabado de quilombola O samba é a alma da alma De uma escola Pra ira é ouvida de soluto No toque do acabado de quilombola Perúdico, autoridade ao professor Do encontro afirmado em pincão Correio, calabuza com uma truta O homem de todos os samba chegou Multifacetado, não digo mais nada Carnaval, multicampeão Pode rende cor ou qualquer O sagrado cor ou colchão Mas inclusive na cada vida Eu amendo as feridas Quando encontro a missão Hoje eu quero sorrir O meu povo a cantar A sua casa agradece Por todo o empenho e amor Nesse burupinho a descalça Beija a flor Coru, e aí estão em festa Tem um burupinho a descalça Beija a flor Coru, e aí estão em festa Tem um burupinho a descalça E uma água passando o óbvio Coru, e na chama do rio Renato Ribeiro do caô Independente da ladeira O fundador Homem de todos os samba Amém A chefe da febreira Parabéns de amor Chamou Caô, caô Caô, cabeceira e caô Caô, caô Caô, cabeceira e caô Cerveja preta, mil doce e champanhe Peço licença ao meu pai e minha mãe Eba, rei, ação Eba, rei, minha mãe Firmando a nuca e a chora em meu peito Todo respeito, mesmo coberto à luz Sou sincretismo, sou fiel, não deixei Fé em uma balada, eu arrasco na cruz Sou comandante da diáspora africana Um beija-flor, sou um pássaro a voar Tô espalhando o pensamento em um povo Conteirendo o humor, sou um samba na escravidão O samba é a alma da alma De uma escola Daí lá é o ouvido absurdo No toque do atabaco e tirambola O samba é a alma da alma De uma escola Daí lá é o ouvido absurdo No toque do atabaco e tirambola Eu digo a autoridade ao professor Não importa o afinar Entre o amor e a gente Com a monta da batuta O homem de todos os samba chegou O de facetado, não digo mais nada Carnaval, o de campeão Onde ele colocou o pé O sagrado, o ouro, o colchão Mas em cruzirada da vida Eu amei com as feridas Encontrei na ponta da decisão Hoje eu quero sorrir O meu povo a cantar A sua casa agradece Por todo o empenho e amor Nesse burro que eu não escalça Beija-flor E aí está em fresca Tem um mago abraçado ao brilho Hoje eu quero sorrir O meu povo a cantar A sua casa agradece Por todo o empenho e amor Nesse burro que eu não escalça Beija-flor E aí está em fresca Tem um mago abraçado ao brilho Tchau Tchau Tchau